Previsto. Quando as coisas funcionam, a melhor satisfação que temos, além de vos ter na vossa presença, é que o equipamento funciona. Momento de poesia. De Cláudia Lundergrin, ser amigo. Ser amigo vai além de dizer, oi, tudo bem? E é muito mais também de um simples, cuide-se bem, há muita diferença entre um colega e um amigo. O colega te encontra, o amigo está contigo, é alguém que te conhece, bastando apenas te olhar, ou pelo tom da voz, ouvindo você falar. Mesmo quando está longe, te dá os melhores conselhos, ele te pega no colo, se bater o desespero, estará sempre ao seu dispor, pronto para te ajudar. Seja a hora que for, muito mais que um irmão, é alguém que te dá a mão, e o ombro para chorar. De Cláudia Lundergrin, recitado a partir de Lisboa. Por Manuel Jorge.